Ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5, 18. Ó, as mãos de Jesus. Mãos de encarnação quando de seu nascimento. Mãos de livramento quando ele curou. Mãos de inspiração quando ele ensinou. Mãos de dedicação quando ele serviu. E mãos de salvação quando ele morreu. A mesma mão que aquietou os mares silencia nossa culpa. A mesma mão que purificou o templo limpa-nos o coração. É a mão de Deus. Max Lucado.